Oi pessoal, bom dia. Olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como que eu tenho que viver esse dia depois de me acordarem, pessoal? Vou tomar um golinho para eu acordar, porque eu estou sonolenta. Pessoal, ignora o meu rosto, eu não fiz nada no rosto. Olha quem me acordou, pessoal. Uhul, cai de volta aqui, gente. Bom dia. Uhul, quase meio dia, né? Preciso falar alguma coisa para vocês, pessoal. Está aqui, olha. A cara de pau, não fiz nada no rosto. Já fui cuidar dos passarinhos, bateu os passarinhos lá fora. Ana aqui, pessoal. Essa mulher não desgruda de mim, pessoal. Isso parece um carrapato, um imã de geladeira. Mas sabe por que isso? Por que que você não desgruda de mim? Meu marido. Que marido? Carlos. Ué, cadê o Fabiano? Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Eu falo para vocês, vocês não acreditam em mim. É rápida. Ela é rápida. Ai, Glória Vitória, Ivone Alberto, meninas. A nova solteira do pedaço. Uhul. Está aqui, Carlos. Estou te esperando. O que que eu faço com uma mulher dessa? Me explica o que que eu faço com uma mulher dessa, gente. Nem deu tempo de eu me arrumar direito. Que eu já fui na correria. Fui aprontar almoço para o Júnior levar na marmita. Aí agora que eu estou tomando café com dor de cabeça. E Ana aqui, já fazendo plano para a nova vida dela. Ela, Mara, você é sua cunhada de novo. É minha eterna cunhada. Querer que ela deixasse de ser minha cunhada. Eu até queria, mas ela não quer deixar de ser minha cunhada. Está aqui, ó. Uhul. E está morando aqui, perto de mim. Então, ela agora sabe que o meu irmão voltou. Está no meu ouvido, ó. Já amanheceu o dia, gritando lá no portão. Faz mais barato. Vou botar vocês aqui. Nem sei se vai dar para botar vocês aqui, pessoal. Desculpa, né? Porque eu queria falar para vocês o que está acontecendo aqui. Espera aí. Olha. Está dando para ver a Ana aí? Espera aí, pessoal. Desculpa. Eu nem ia gravar nada para vocês, não. Espera aí. Está dando para ver a cara de pau? É cara de pau mesmo. Ela é cara de pau. Ela é cara de pau. Porque eu nunca vi isso. Nunca vi isso. É o que eu falo para vocês. Eu ando por aí e ninguém olha para a minha cara. Não arrumo um partido. Não tem ninguém interessado em mim. Mas na Ana... Ui! Chega um pouquinho para cá. Eu ainda conheci um velho homem. Vocês estão escutando, né? Eu ando por aí e ninguém olha para mim. Eu vou no telefone. Ah, amanhã a gente vai se encontrar. Vou. Ah, uma mulher fatal assim. Uma mulher fatal, né, pessoal? Vou deixar ela aparecer para vocês verem como a bicha é cara de pau. Teve algum episódio por lá? Que você quer compartilhar com as pessoas? O que? Eu quero levar um chute na... Ó, tem mortadela aqui. Ela falou que levou um chute no traseiro. Abafa o caso. Abafa. Não foi falta de aviso que eu avisei. Eu nem botei em moda avião, meu Deus. Esqueci. Esqueci. É um vídeo rapidinho. Para vocês saberem o que está acontecendo com a peregrina da Ana Carla. Está solteira. Separou do Fabiano. Teve um fudunço lá. Foi pena para tudo quanto é lado. Até as tranças dela foi embora. Está vendo? Mas que eu estou careca. As tranças foi junto. Foi esse bolo doido lá, Ana? Misericórdia. Ficou de cem reais. Meu Deus. Ficou de cem quanto? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ainda queria. Queria que eu fosse para o aniversário. Sem dinheiro. Sem nada. Não compra seis. Ele? Eu tive que pagar ela. Assim que pagou ela, o gajo acabou. Estão escutando, né? Estão escutando o fudunço. É ela que está falando. Não sou eu, não. Assim que pagou o gajo. É isso aí. Eu falei. O que? Eu vou ficar aqui na UOL. Sem gajo não dá para fazer comida, não. Hum. E a tua é fray. Sua famosa é fray. Está lá. Sem carreira dentro, né? Não, sem carreira. Está vendo, né? A Ana, ela é rápida no gatilho. Estou acituda. Até o alho. Estão vendo, pessoal? Vou deixar ela aparecer, pessoal. Vou deixar. Até o alho. Você tudo viu, hein? Está doido? É. Aí amanhã ela vai trabalhar segurando o pau. Amanhã. O pau na bandeira. Essa bandeira de político, amanhã ela vai fazer esse biscote amanhã. Começar amanhã. Vai pegar que horas? Oito. Às duas horas. Hum. De oito às duas. E ela hoje amanheceu o dia correndo e caindo. Diz que tomou um tomba dentro de casa. Tomou um tomba dentro de casa. Estou com o braço aqui doente. Olha como é que eu vou segurar a bandeira. Vai deixando um like. Vai deixando um comentário. O que vocês acham da Ana? Já está separada. Eu vou começar outro. Então, vocês estão vendo? Se Deus estiver. O famoso dedinho. Ó. Tu toma jeito, hein? Tu já está com quase 50 anos na ideia. E aí tu toma jeito. Que não dá para você viver a vida assim. Não dá essa vida louca, louca. Você já vai fazer 50 anos, Ana. Toma a tenência. Aí vem ela. Não, mas agora eu vou namorar. Vou tomar sorvete. Para com isso. Se namorar tomar sorvete. Tem que fazer as coisas certas, não é mesmo, pessoal? Deixa aí nos comentários. A gente não deu um conselho para ela? A gente não avisou? Não. Pessoal, desculpa de não ter vídeo ontem. Porque eu saí ontem, pessoal. Fui dar o desfrute ontem. Quem tem o meu Instagram, viu que eu postei lá. Almocei fora. Cheguei em casa, já era bem de tardinha. Por isso que não deu para botar vídeo para vocês. Vocês me desculpem. Tá bom? É um vídeo pequenininho para vocês verem a cara de pau. Quer mais café, Ana? Não, tá bom. Estou correndo. Daqui a pouco ela está chegando. Hum. Está morando com quem? Acabei a filha Adriana. Hum. Está morando com a filha. Até que fim que a filha dela pegou responsabilidade. Estou muito feliz por ela ter pego responsabilidade. Né, Ana? Hum. Muito é tarde, né? Ah, é. Espero que ela, mesmo ela sendo ingrata comigo, mesmo ela me vendo e abaixando a cabeça e não fala comigo, eu só desejo coisas boas para ela. Porque eu conheci ela, ela ainda ia fazer 11 anos. Né? Então, eu desejo tudo de bom para ela. Agora, ela não fala comigo porque ela é orgulhosa. Para essa daqui, não. Essa daqui, ela não é orgulhosa, não. Ela tem a simplicidade, é humilde. É por isso que eu falo. Falava para todo mundo. Na Ana, sempre aparecer aqui, eu abro a porta da minha casa para ela. Porque ela é desse jeito, é humilde. Né? Não é nariz empinado. Agora, você é uma cunhada, pessoal? Estou aqui todo dia. Ai, meu Deus. De novo você é cunhada dela, de novo. Ai, meu Deus do céu. Então, é isso, pessoal. É um vídeo pequenininho que eu estou compartilhando aqui, tomando café. Que já é hora do almoço, eu estou tomando café. O Júnior saiu agora, eu já fiz a marmita dele. Né? E a Ana veio aqui, porque quer saber das novidades, veio falar as fofocas aqui, que tomou um pé. Ela tomou um pé. Um pé, né? No bumbuzinho dela. Tomou um pé e está aqui. Mas eu não choro não, pessoal. Está vendo? Ó. Toda, toda. Então, deixa um like, deixa um comentário, deixa um alô para essa cara de pau aí. E manda beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Dário, voltei. Juju. O Juju. Juju, meu amor. Aí, Juju. A sua poderosa. Beijo para todas as minhas maretes. Gratidão. Estou gravando, porque meu telefone está ruim, mas eu vou passar gravando. Quebrou o telefone também, o telefone não está bom. Por isso que eu não estou gravando para outra plataforma vizinha. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Mas vamos colocar essa história direitinha, que isso não vai ficar assim, não. Que negócio é esse? Agora eu vou voltar sem minha cunhada de novo? Eu vou. Ah, não, não. Vou sim. É a loja. Estou aqui. Estou esperando. Pensa bem, meu irmão. Meu irmão, pensa bem. Não, pensa não. Pensa bem. Pensa não. Pensa. Vamos ver todos nós. Você vai querer essa moeda de troca de novo? Até o próximo vídeo. Tchau. Você é cara de pau.